Aê, final do ano tá chegando Caralho, deideide, natalzão de novo Atenção vizinhaça, não adianta reclamar Hoje a noite é bela, natal na favela Pão nessas cadela e depois manda ralar Já sei meu destino, baile clandestino Convoca os amigos, deideideide vai tá lá Já chamei as presenças, vai constar também Hoje eu faço meu apê, vira um arém Sem fofoca, deixa a guerra de lado pra lá Pra de boca, sem dar goela, cuidado pra não engasgar Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, 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 lalaia Caralho, deideide, natalzão de novo Atenção vizinhaça, não adianta reclamar Hoje a noite é bela, natal na favela Pão nessas cadela e depois manda ralar Já sei meu destino, baile clandestino Convoca os amigos, deideideide vai tá lá Já chamei as presenças, vai constar também Hoje eu faço meu apê, vira um arém Sem fofoca, deixa a guerra de lado pra lá P ficar de boca, sem dar goela, cuidado pra não engasgar Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Caralho, deideideideide, natalzão de novo Atenção vizinhança, não adianta reclamar